Música Olá, olá, eu sou José Medrado e estamos iniciando o nosso programa Visão Social aqui pela Rede Mundo Maior Esperando contar sempre com a sua participação Porque é você que dá a ferramenta para nós desenvolvermos o trabalho Então mande suas perguntas, faça suas considerações Não precisa, se você quiser o anonimato, a gente faz o anonimato Não tem problema algum, é a sua vontade, tá bom? E para você participar, você manda o seu e-mail para visãosocial.com.br Ou visãosocial.com.br Ou então pelo Fale Conosco, olha quantos caminhos O Fale Conosco aqui do nosso Rede Mundo Maior No www.reidemundomaior.com.br Ou também pelo Fale Conosco do site da Cidade da Luz O www.cidadedaluz.com.br Ok? Pois é, pois é Olha Não adianta Se é fato que água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Eu vou ficar batendo no seu coração Até você resolver fazer o cartão das Casas André Luiz No dia que você fizer, aí eu deixo de bater no seu coração Você conhece Essa instituição que é orgulho do mundo espírita Não é orgulho apenas do Brasil espírita No mundo espírita As Casas André Luiz Então, por favor Entre no site BradescoCartons.com.br E veja lá como ajudar Ou então pelo 0800 0800 0800 0800 0800 728 10 03 0800 728 10 Você não vai gastar nada em pedir os cartões Casas André Luiz Só um percentual da sua anuidade que vai ser repassado para lá Um percentual da sua anuidade Caiu ali meu porta-retrato Só um percentual Deixa lá, não está fora de foco, né? Só um percentual Nada mais do que isto Tá bom? E não vai custar a você absolutamente nada É Bradesco Mas não precisa ter conta no Bradesco Como eu falei no meu programa passado Olha, não é imagem que eu estou botando não Porque daqui a pouco Porque vivem assim no meu pé por qualquer coisa Ah, você não sabe, Sérgio Esse povo que me persegue Então Ali É apenas Uma composição do nosso Cenário Com uma escultura mediúnica de Aleijadinho Antônio Lisboa, Aleijadinho Então ele fez aquela escultura Dando aquela impressão assim De madeira antiga, coisa e tal É uma coisa assim, né? Editar esse estilo de trabalho Ninguém faz Então eu me senti muito lisonjeado E honrado com a proposta dos Espíritos Então, até agora me apareceram Para fazer escultura Aleijadinho Gauguin E Renoir Então Eles Faziam, viu? Escultura em vida Renoir E Gauguin Faziam Não é Claro, né? Para continuar fazendo Eles tinham que ter O interesse Então Está ali Aquela Escultura Policromia Policromia Com efeito De Madeira Envelhecida Vamos aqui Ao e-mail Eu posso ler esse grandão, Solange? Ou é melhor? É melhor no segundo, né? Então Eu vou ler esse grandão No segundo Rede o Faustino Diz o seguinte Olá, José Medrado Demorei para conhecê-lo Mas eu assisti seu programa Pela primeira vez Já me tornei fã De seu trabalho E lhe assisto sempre Tenho em você Um grande exemplo A ser seguido De verdade Assim como Chico Divaldo Entre outros Te admiro muito E espero um dia Poder conhecer a Cidade da Luz É mesmo, papai Tem vindo assim Tantas caravanas aqui Não é, Solange? Pessoa Solange que fica Encarregada De receber esse pessoal Tenho miopia Prossegue Régio Tenho miopia E desde criança Uso óculos Ano passado Me veio a possibilidade De fazer a cirurgia A laser E enfim Parar de usar Os óculos Acabei não fazendo Recentemente Voltei a pensar nisso Eis que me surgem dúvidas São os óculos Um jeito de resgatar Algo cármico? Eu acredito que sim Mas seria correto Fazer a cirurgia Para não mais usá-los? Ou seria apenas vaidade? Penso que tenha Muita vaidade nisso É claro Mas gostaria de ouvir Sua opinião Abraços a você E a todos da equipe Régio Faustino de Paula Ô Régio Que seja por vaidade Rapaz Faça sua cirurgia Você vai ficar com Esse fundo de garrafa Desde criança Eu acho que você Era chamado de quatro olhos Não é não? Olha lá Vem os quatro olhos Né? Faça sua cirurgia Rapaz Olha E um pouco de vaidade Não faz mal ninguém Olha Esses sentimentos Sabe Régio Todos nós temos Todo mundo tem Todo mundo tem O problema não é termos esse sentimento Porque são sentimentos A vaidade mesmo É um sentimento ainda Resquício Do instinto De conservação De conservação De preservação Humana Né? Onde para procriação E tudo Os nossos antepassados Nós lá atrás Estimulávamos Né? Então Todo mundo tem O problema não é em ter a vaidade É em deixar a vaidade Nos dominar Certo? Então não E olha A ciência evoluiu A esse ponto Faça amigo Vai lhe dar conforto Eu uso Eu uso lente Porque eu não enxergo Bem de perto Já tenho Né? Dificuldade disso No dia Já se tem uma É pré-esbiopia isso Né? Solange Já existe Já existe hoje Uma cirurgia Mas ainda não é Assim confirmado Como uma de miopia No momento que for Convalidado Shit Eu vou estar fazendo Vou estar fazendo Porque se não Eu vou ter que estar Sempre com lente Para poder enxergar Então se eu não tiver Com lente Eu não enxergo Ah É uma perturbação Então faça Faça sim Entendeu? Tem um minuto Aí depois de um minuto Eu vou para o intervalo É isso? Então se eu não tiver Assim uma pergunta Para fazer Eu fico esperando Eu fico esperando Dar um minuto Eu vou esperar Porque a outra Que eu tenho aqui É enorme E aí? Ah Sim Tem as que são Da gravação Sim Conceição Aí Tudo a ver Com o que eu acabei De falar Rua Cis Figueiredo Medrado Por que as religiões Condenam o luxo? Olha Não sei por que É bobagem E você vê Uma confusão Que o povo faz Chamando de humilde Quem é pobre Porque a humildade Não tem sinônimo Em pobreza Não é? Então você pode Conhecer o rico Eu já conheci Eu conheci uma senhora Dona de uma grande Rei de supermercado No Rio de Janeiro Que de uma simplicidade Encantadora Naturalmente Porque tem gente Que não é simples E dá uma de simples De humilde Não é? Aí fica assim Olha o meu irmão Ah Vou E assim Na nossa doutrina Tá cheio Sim Mas vamos deixar A vida dos outros Mas Não O problema Não está Em você Usar O que você Faz jus Por sua conquista Digna e honesta É você não ser usada Por isto Ok? Não há problema Alguém Fica pra nós Não é? Quem é que não gosta De sentir Mais conforto Na sua vida? Bom intervalo Volto já já Sai daí não É rapidinho Rapidinho